Boa tarde, gente. Aqui é a Regina. Tudo bem aí com vocês? Espero que esteja bem, gente. Hoje eu trouxe as minhas coisas. Fiz uma bancadinha nova aqui, gente. Olha a minha gavoide. Coisa mais linda. Gente, fiz uma bancadinha aqui no fundo de casa com algumas plantas. E aí é aquilo, quando a gente começa a mudar as plantas, dá uma admiração e já dá vontade de fazer vídeo. Gente, essa aqui, ela precisa de sol para ficar com a bordinha vermelha. Eu não sei o nome dessa planta. Já tirei foto lá no Google para ver se o Google me dava o nome dela, gente. Gente, eu não encontrei o nome dessa suculenta maravilhosa aqui. Olha que coisa linda e cheia de graça. Eu ganhei uma mudinha dela faz tempo, gente. Ela cresceu. Mas ela não desenvolve muito na minha mão como as outras desenvolvem. Então, eu não sei muito dela. Não sei nem a ideia dela. A gavoide está linda, maravilhosa. Maravilhosa. Meu cédum. Fiz uma muda, né, gente? Trouxe para cá, que eu tenho ele enorme, gente. Enorme. Aliás, eu acho que eu tenho umas três mudas. Aqui, ó, gente. Eu tenho a minha garrafinha com alguns cédums. Olha que gracinha. Pendurada aqui no muro. Meu rabo de macaco. Um outro cédum aqui, Maravichéuri. Adoro, como diz a minha amiga inspiração. Maravichéuri. Tem uma cromo aqui, gente. Gente, essa cromo aqui... Não, essas coisinhas brancas é de umas pedrinhas que eu estava mexendo aqui, ó. E respingou alguma coisa ali. Gente, essa cromo aqui... Eu tenho ela bem grande. A mãe dela. Eu tenho... Eu tenho... Mas não está aqui. Está lá na frente. Eu decapitei e fiz essa muda aqui. Está muito bonita. Gente, eu tirei da haste floral. Olha aqui, ó. Isso aqui é a haste floral dela. Eu tirei... Agora está batendo sol. Eu acho que não está muito fiel à imagem. Eu tirei quatro haste floral e plantei, gente. Essa aqui é a menorzinha delas, da haste floral. As outras três estão muito lindas. Botei até num vaso pendente. Está muito bonito, gente. Essa cromo. Eu acho ela linda, linda, linda. Meu cacto azul. Gente, sou apaixonada nesse cacto. Olha que coisa mais linda isso, gente. Me diz... Olha que as coisas de Deus são perfeitas. Olha o azul desse cacto, gente. Mas eu sou tão apaixonada por ele. Eu tenho cuidado com esse meu cacto. Que eu vou dizer para vocês. Eu não deixo nem ele no tempo, viu? Não deixo ele pegar chuva. O sol aqui... Hoje eu botei ele aqui, gente. Mas é o sol da manhã de inverno, tá? Sol da manhã de inverno. Agora, de tardezinha, eu vou tirar ele e vou levar ali para o meu corredor. Eu não quero nem que ele pegue sereno. Isso aqui é o xodó da minha... Da minha bancada, viu? Eu tenho outro arranjinho. Que eu já mostrei para vocês. Um arranjinho de nada, né, gente? E... Ah, gente. Essa aqui, ó. Me diz se alguém sabe o nome. Também fiz foto dele. Botei lá no Google. E o Google mostra sedons e sedons e sedons. E nenhum dele é igual a essa planta, gente. Olha isso. Quando eu comprei, só tinha uma rosetinha, gente. Agora, ela está com cinco rosetas. Se tu tem aí, me fala que planta é essa aqui, ó. Que coisa mais linda e cheia de graça. E aí, eu tenho essa linda, que é outro meu xodó. Que essa aqui é a perle. Oita, Regina. Fui uma direito. É a perle, gente. Olha que coisa rosada. Que coisa linda. Essa aqui, para quem me acompanha, sabe. Eu tenho um arranjo lá na frente. Com quatro perles. E eu... Dá muito bem para fazer muda com folha, gente. Eu estou com umas quatro mudinhas por folha dessa perle. O Google me deu esse nome, tá? Porque eu já dei ela como lilacina. Eu já dei ela como várias coisas. Mas alguém me corrigiu. Disse Regina. Essa aí é a perle. Beleza. Eu fiz foto dela de novo. Fui no Google e realmente. O Google me deu como perle. Minha topsy turve. Olha que coisa linda. Essa aqui eu fiz uma arranjo. Que está lá na frente, gente. Eu não fiz vídeo. Eu fiz um vídeo shorts. Eu tirei de mudinha dela. Eu acho que... Umas seis, sete mudas, viu, gente? Ela dá muita muda. Eu fiz um arranjo. Tanto que ali, ó. Olha as mudinhas que ela tem lá embaixo. Essa é a maravilhosa topsy turve. Aqui minha eônium. Ou a iônium. Olha o colorido disso aqui, gente. Ela estava em dormência, né? Agora na... Na temporada passada. Agora ela já está... Colorindo. A gente vê que ela sai da dormência. Como do da miolinho novo. Está aqui na minha garrafa, gente. Mas eu tenho mais delas ali, lá plantada lá na frente. Eu tenho bastante muda dela. Essa é a iônium kiwi. E aí, gente. Passei para cá. Aqui não tem mais sólida. Essa aqui é uma... É uma... Como é? Prolífera. Aqui eu tenho mais uma mudinha do cedum, ó, gente. De dois cedum aqui, ó. Eu gosto de fazer muda de cedum. Eu tenho uma outra... A iônium aqui, de outra qualidade. Que ela tem a... A diferença dela é que ela tem as pontinhas serrilhadinhas. Essa coisa mais fofinha, gente. Eu tenho... Aqui, ó. Mais cedum, gente. Eu tenho esse cedum aqui. É por tudo, viu? O meu outro lá... A mãe deles... Eu acho que está com meio metro já. Está pendurado ali no meu corredor. Aqui está a minha... Eu coloquei para cá a minha paraguaiense, gente. Que lá na frente eu tenho tanta, tanta paraguaiense. E que são rosetas enormes. Eu vou ter que trocar ela daqui. Porque as rosetas não estão bonitas grandes. Eu não gosto de vaso de barro. Ela está em vaso de barro, gente. As minhas plantas não desenvolvem vaso de barro. Aí eu tenho mais cedums aqui, ó. E já é um outro tipo de cedum. Esse aqui eu não sei o nome dele. Essa lindona aqui que estava na sombra. E agora eu trouxe ela para pegar sol. Porque ela fica com as bordas super rosadinhas. Avermelhada. Então ela não está com as bordas avermelhadas. Ela está com uma astezinha floral aqui. E eu trouxe ela para o sol hoje. Ela é assim mesmo, né, gente? Quem tem em casa sabe. Ela enche de raiz. Eu acho ela muito bonita. Eu tenho três qualidades dela, que é da mesma família. Mas acho que já fiz vídeo delas. E aí trouxe para cá. Fiz essa bancadinha. Aqui está no muro mais uma garrafinha. De alguma suculenta, gente. Olha que gracinha que está essa garrafa. Eu tenho uma outra aqui que eu não sei o nome dela. Essa aqui não gosto de sol, não, viu, gente? Eu não sei como é que é o nome dessa aqui. Faz tempo que eu tenho. Enfim, gente. Olha aqui, ó. Essa aqui está numa garrafa. Está na hora de trocar ela, gente. Por causa para botar anubo. E aí quando eu trocar ela, eu vou fazer uma... Eu vou fazer numa bacia, sabe? Tipo uma colônia, assim. Porque eu tenho bastante dela. Vou botar tudo numa bacia só. E aí vou tirar da garrafa. Para ajeitar minhas plantas. Agora para a primavera. Olha o colorido, gente. Olha isso aqui que maravilha. Gente, era isso que eu queria mostrar. Aqui está a minha... Como é que é a orelha de chureque? Muito bonito. Muito verdinho. Isso aqui é criado no tempo, gente. É sol, é chuva. Eu... Ele está sempre aqui, viu, gente? Esse aqui eu não tenho muito cuidado com ele. E ele está muito bonito. Aqui eu já fiz no outro vídeo. O meu outro vídeo passado foi só desse arranjo. Meu arranjo de cactos com a minha casinha. Quem assistiu o vídeo passado já assistiu esse arranjo. Portamos a novidade aqui. E aqui a minha Black Prince. Olha que coisa linda e cheia de graça, a Black. Olha como ela está, gente. Ela precisa de sol para ficar assim, gente. Nessa coloração, viu? Olha ela. Quando eu filmo perto, o celular não foca. Aqui eu tenho outra muda dela. Diz que eu fiz decapitação. Eu fiz decapitação aqui, ó, gente. Dessa roseta aqui. Aí ela rendeu essa ali, ó. E ela deu outras mudas aonde eu fiz a decapitação, que são essas aqui. E assim eu vou multiplicando as minhas Black Prince. Outra coisa, gente. Eu já falei para vocês. Eu não deixo ácido floral nas minhas suculentas. Porque eu acho que enfraquece muito a suculenta. Então, a minha Black estava com ácido floral. Eu tirei tudo. Não quero saber de ácido floral. Só que a ácido floral, gente, eu planto, né? Só que a ácido floral das suculentas, elas viram muda, viu? Era isso, gente. Quem gostou, deixa o joinha. E como sempre, eu estou resfriada. Estou com a renite atacada. Então, a voz está horrível. Eu peço perdão. Conto com o joinha de vocês. E muito obrigada pela atenção. Até a próxima, gente.